Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma funcionalidade que tem no Carla, que é esse software que eu tenho aberto aqui, que ajuda a gente a transformar programas do Jack que não são plugins, eles são programas que a gente chama stand-alone, em plugins que a gente vai poder estar usando no rack de efeitos ou, da maneira que eu acho mais interessante, dentro de uma pista de algum DAW, como por exemplo o Ardor, que é o exemplo que eu vou dar para vocês. Então ela é uma funcionalidade que vocês podem ver que ela está habilitada aqui no meu Carla, que se chama Add Jack Application, mas ela não estava para o padrão aqui, então se isso estiver acontecendo com vocês, vocês podem clicar aqui em Configure Carla, talvez se estiver em português vai ser Configurar Carla. Aí tem essa questão aqui, Enable Experimental Features, para a gente ligar as funcionalidades que são experimentais, e daí a gente tem a funcionalidade experimental aqui, que é Enable Jack Applications. Quando isso aqui estiver habilitado, vocês vão ver o botão que está ali em cima, tá? Aí quando a gente clica nesse botão, ele vai pedir para a gente dar um nome para a aplicação, e daí eu vou dar um exemplo aqui primeiramente do Guitarrix, que é um simulador de amplificador valvulado que eu gosto muito, e que também pode ser usado como um conjunto de plugins dentro das DAWs, mas eu nunca me acertei muito e também é meio não prático de usar isso, então eu fiz esse teste aqui, consegui bons resultados exatamente para que a gente use a interface inteira dele como plugin, tá? E daí aqui embaixo a gente vai digitar Guitarrix, que é o comando que a gente quer rodar. Essas opções aqui de baixo, essa Session Manager, eu não consegui fazer funcionar muito direito, mas eu vou dar uma opção para vocês de como fazer o Guitarrix salvar os presets que ele está usando dentro da sessão de vocês, que é o que isso aqui faria. Essa opção, eu realmente não sei para que ela serve, e eu deixei ela desmarcada porque não funcionou de jeito nenhum com ela marcada, tá? E daí aqui essa sessão é basicamente assim, quantos inputs de áudio o programa que vocês vão estar rodando tem, o Guitarrix no caso ele tem um input mono, e quantas saídas de áudio, né, outputs, ele tem duas, porque o Guitarrix é uma saída estéreo depois que ele roda os efeitos, tá? E daí o Guitarrix eu sei que ele tem um input MIDI, que a gente pode controlar os parâmetros, mas eu não vou estar usando isso agora, e ele não tem nenhum output MIDI, né, então eu vou deixar 00 aqui, tá? E essas opções eu não marquei nenhuma aqui embaixo também, porque a princípio eu achei que elas são workarounds, elas são coisas que corrigem problemas que a gente pode vir a ter, então eu não marquei nenhuma delas. Então quando apertar OK aqui, vocês vão ver que ele abriu um Guitarrix, eu vou puxar ele para cá, tá? E esse aqui é um Guitarrix normal, eu vou conectar ele, vocês vão ver que apareceu uma caixinha Guitarrix do meu Carla, vou colocar ele aqui no System, e colocar no All Sounds, que é onde sai para o OBS para vocês ouvirem, e daí eu vou plugar minha guitarra, que está no Input 2 aqui, nesse Guitarrix, tá? E vamos ver o som dele. Vocês podem ver, ele está funcionando, né? E a gente poderia botar outros plugins depois dele aqui, se a gente quisesse, porque ele está funcionando no modo rack do Carla, né? Mas o que realmente nos interessa aqui é colocar ele dentro de uma sessão do Ardor. Então na realidade, o que a gente vai fazer agora é pegar uma sessão que eu tenho, onde eu tenho uma gravação já ocorrendo, e daí eu vou criar uma pista que eu vou chamar de Guitarra, e daí ela vai ser mono, e a gente vai colocar um plugin nela, que vai ser o Carla Hack, que é basicamente essa versão do Carla com o plugin. Ele aparece aqui para mim, também o Carla, exatamente a mesma interface, e eu tenho a opção Add Jack Application, ela inclusive já está aqui para o Guitarrix, tá? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Aí ele vai abrir essa janela do Guitarrix para mim, só que agora essa janela aqui, ela está rodando dentro do Carla, que está no Ardor. E daí o que a gente vai fazer é plugar a entrada da minha guitarra nele, que é a entrada 2, e daí quando eu colocar para gravar aqui, vocês vão ver que o som está entrando da minha guitarra, e ele está sendo processado por esse Guitarrix que foi aberto aqui. Mas como vocês podem ver, ele está entrando dentro do Ardor. E daí eu posso fazer, por exemplo, um exemplo de gravação aqui. E o som está gravado. Se vocês verem, se eu desabilitar o Carla aqui, Eu tenho o som limpo da guitarra. Um dos problemas que eu notei, que aconteceu com essa maneira que eu fiz, é que o Guitarrix tem uma maneira que ele guarda, basicamente, os últimos presets que você estava usando nele. Baseado nesse nome que ele tem aqui, GX Head, que é o nome padrão, ele salva um arquivo em que ele guarda sempre as últimas mudanças que você fez. Então, o projeto que é um pouquinho mais complicado que eu tenho, que eu vou abrir ele aqui para vocês. Nesse projeto, eu tenho duas guitarras, que estão paneadas para a direita e para a esquerda, para fazer um efeito de maior profundidade na guitarra. E cada uma delas está usando um Guitarrix pelo Carla, exatamente como eu mostrei para vocês. Só que o que tinha acontecido é que quando eu iniciava os dois Guitarrix, cada um separadamente, os dois acabavam ficando com os mesmos parâmetros quando eu reabria o projeto. porque ele basicamente usava a opção padrão para os dois. Então, a coisa que eu fiz, e eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente abrindo como se eu fosse abrir um novo, eu vou fechar ele aqui, é usar essa opção aqui para abrir ele. Primeiro que eu chamava ele de Guitar Right, deixa eu ver que essa é a guitarra esquerda, se não me engano. E daí, eu fazia assim. Essas opções, ó. Guitarrix, menos R, e daí aqui eu usava o nome de um dos estilos dele, que eu vou mostrar para vocês no menu do Guitarrix, onde é que ficam os estilos. Vocês podem vir aqui em Options, Skin, e daí tem esses nomes aqui. Cada um deles é uma cor, basicamente, para o plugin, que me ajudava a ver qual é qual em cada pista, tá? E daí, basicamente, você dá um nome com menos N, Guitar Right, e essa opção menos E também é importante. Mas, basicamente, o que essas coisas todas fazem? Ele fica, cada um ficaria com uma cor diferente, caso vocês coloquem um nome de estilo diferente. Cada um fica com um nome diferente, ou seja, o preset desse plugin aqui vai ficar salvo quando você reiniciar o projeto. Se vocês tiverem vários projetos onde vocês usam o Guitarrix, de repente, coloquem um nome para cada projeto. É meio estranho, mas é o que tem funcionado para mim, porque eu não consegui fazer direito funcionar o Session Manager aqui embaixo. E essa opção menos E é bem interessante, porque, assim, como é meio que uma gambiarra e esse Guitarrix aqui, ele é aberto como um programa, toda vez que eu fechava ele aqui, o plugin era desativado, que era como se o programa estivesse fechado. Só que essa opção menos E faz que, quando tu fecha o Guitarrix, ele seja minimizado para barra de atalhos, o que fazia ele continuar aberto sempre, e eu não precisava sempre ficar com a janela dele aberta. Então, basicamente, para o Guitarrix é isso. Então, eu vou mostrar se eu adicionasse ele dessa maneira. Vocês veem que ele está com a cor alumínio, que é a cor que eu coloquei ali em cima. E ele está diferente do outro que está roxo. Então, esse é o Guitarrix à direita. E daí vocês podem mexer os parâmetros dele, eles vão ficar salvos aqui. Um outro exemplo que eu vou dar é uma coisa que fazia tempo que eu não usava, que é o Hydrogen, para escrever baterias. Eu tinha deixado de usar ele exatamente porque eu estava movendo para uma lógica em que eu ficava mais dentro do ardor, e daí eu estava usando baterias com MIDI e alguns outros plugins que eu achava que era mais fácil de mixar e aplicar efeitos, e eu não precisava usar um programa externo como o Hydrogen, da maneira que ele funciona. Mas, se eu quisesse voltar a usar, não sei se eu ainda estou convencido, eu achei uma maneira bem interessante de usar ele, que é, vamos ver, eu vou criar uma pista aqui que se chama Drums Hydrogen. E ela vai ser uma pista MIDI, na realidade. E a gente vai colocar o CarlaHack nela. Vamos escolher ele aqui já. E daí no CarlaHack a gente vai usar essa mesma técnica para colocar o Hydrogen para dentro. Eu já vou colocar direto uma coisa que eu aprendi, e é uma prática que eu estou criando, que é basicamente o comando do Hydrogen junto com duas coisas. Esse "-n", que faz ele não mostrar aquela splash screen do Hydrogen quando abre, já que a gente quer usar ele como plugin. E esse "-s", que diz para ele abrir um arquivo específico quando está iniciando. E daí eu estou colocando um arquivo dentro da própria pasta do ardor. E isso aqui é uma coisa que basicamente vai servir também para que ele sempre abra o mesmo arquivo, e que ele sempre salve em cima do mesmo arquivo, que daí a gente vai estar trabalhando nesse projeto. Seria uma maneira também da gente manter o estado dele como plugin. Aqui embaixo as opções são um pouco diferentes. Primeiro que ele é um plugin que não recebe nenhum áudio, ele gera todo áudio. Ele pode ter dois audio outputs. Eu não fiz nenhum teste com múltiplos outputs de áudio, que é uma coisa que o Hydrogen pode fazer. E ele tem o MIDI input, que ele pode ser controlado por MIDI. E essa foi a parte mais interessante que eu achei nele. Então, eu vou dar um OK aqui. A gente vai ver que o Hydrogen abriu para a gente com o plugin. Eu vou colocar uma biblioteca de som aqui, que eu acho que tem um som um pouquinho melhor. Vocês podem ver aqui o som dele. Se a gente for aqui do lado no Ardor, vocês vão ver aqui. O som dele está saindo na pista. E daí tem algumas maneiras que a gente pode usar isso. A gente pode usar o modo Pattern, onde a gente vai criar um padrão aqui. Em que ele vai estar tocando uma coisa. E daí, como ele está com o Jack Transport ligado, quando o Ardor tocar, ele vai repetir esse padrão. Que é uma coisa que eu não achei muito interessante. Mas a gente poderia também, por exemplo, usar o modo Song, em que a gente cria múltiplos padrões. Isso é aquela questão do Hydrogen. Vamos criar um padrão aqui. E daí a gente faz uma música variando os padrões, e quando ela tocar... Ela vai tocar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a gente esquecer tudo isso aqui. Tirar o Jack Transport, e a gente usar ele como um instrumento MIDI. Então eu até vou sumir com a interface dele aqui. Vamos abrir essa pista, e daí vamos, por exemplo, importar uma faixa MIDI de bateria aqui que eu já tenho, para que eu não precise ficar escrevendo MIDI. E daí com essa faixa importada, a gente toca ela. Claro que não está perfeitamente mapeado para os instrumentos ali, mas agora, por exemplo, se a gente quisesse editar o som de cada uma das peças individualmente, como a gente geralmente faria com o Hydrogen, a gente pode fazer aqui. E claro, também colocar os efeitos nas peças, seja usando os efeitos do Hydrogen, que ele tem aqui, seja também utilizando ele como pegando a saída do som do Hydrogen e passando isso para outros plugins. Mas enfim, isso é uma maneira interessante de se vocês gostam do Hydrogen ou se vocês têm bibliotecas sonoras de alta qualidade com ele, de vocês usarem ele. Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. essa prática de usar os Jack Applications como plugins, ela é muito interessante e tem alguns programas que realmente, como eu mostrei para vocês, o Guitar Hicks e o Hydrogen, que eles realmente não têm uma boa alternativa, eu acredito, em versão plugin. Então, se vocês gostam muito de usar eles, como, por exemplo, eu gosto muito de usar o Guitar Hicks, eu recomendo fazer o teste assim. Se tem outras aplicações que vocês gostariam de testar e não conseguirem ou estão curiosos, vocês podem me falar nos comentários e eu espero que vocês tentem isso e eu espero que isso ajude vocês a melhorar as produções de vocês. Muito obrigado por assistirem, deixem um like, um comentário, compartilhem o vídeo e tchau. Tchau.